Oi, gente! Hoje eu vou gravar o vídeo respondendo as perguntas que vocês me deixaram lá no meu Instagram de veterinária, então eu vou responder a respeito da Faculdade de Medicina Veterinária. Vamos começar, então. A Joana Reis me perguntou o seguinte, qual é a matéria mais difícil na sua faculdade até agora? Bom, eu tô no quarto período de faculdade, quarto semestre, né, segundo ano. Até agora eu tive várias matérias difíceis, mas assim, a que mais eu achei difícil foi a do semestre passado, que foi função e disfunção 1, que é fisiologia e patologia. Até agora foi, assim, a matéria mais difícil, a matéria, assim, que eu mais penei pra estudar mesmo. A Erika N. Viegas perguntou, fez várias perguntas na realidade, qual foi a matéria que tu mais gostou até agora? A matéria que eu mais gostei até agora é a matéria que eu tô tendo agora em melhoramento genético, que é uma matéria, assim, que estuda a genética, né, como o próprio nome já diz, estuda, assim, como que a gente pode fazer pra melhorar uma espécie, uma raça, estuda genótipos, fenótipos. Então, eu acho muito legal, eu acho bem interessante essa matéria. Na tua faculdade vocês têm aulas com bonecos, né? Tu acha que existe muita diferença em estudar em bonecos ou em animais de verdade? Sim, a gente tem aula com modelos anatômicos. Na realidade, a gente tinha aula com modelos anatômicos em anatomia, mas as peças, assim, que eram modelos anatômicos eram os animais mesmo, mas os ossos eram de verdade, tá? E em práticas veterinárias a gente tinha aula com modelos anatômicos também. A minha faculdade, ela opta por usar modelos anatômicos, não sei por quais razões, por quais motivos, mas às vezes eu acho bom e às vezes eu acho ruim. O ponto positivo é que tem faculdades que pegam animais que estão saudáveis e trazem pra aula pra serem, né, estudados. Eu não acho isso um ponto muito legal. E o ponto negativo é que é totalmente diferente um modelo anatômico de um corpo animal de verdade, né? Então, isso eu acho um ponto meio negativo, assim. Mas, em contrapartida, a gente tem aulas de necrópsia e necrópsia a gente faz em animais, né, que morreram, animais de verdade. Então, tem os prós e os contras. A Lini Cristina me perguntou o seguinte, ela também fez várias perguntas. Eu tenho muitas dúvidas, então vou perguntando, tá? Você faz estágio? Não faça estágio. E pode fazer estágio no começo da faculdade ou mais pro final? Pode fazer em qualquer tempo da faculdade, se tu tiver no primeiro período, tu pode fazer. Se a clínica quiser te pegar, né, pode fazer. E pode fazer lá pro final também, que tem o estágio obrigatório. Então, tu vai escolher aí. Tem seminários? Bastante. A gente não vai dizer que tem muitos, mas, razoavelmente, tem seminários, sim. Em algum momento você pensou em desistir? Olha, essa pergunta é meio difícil de responder. Eu nunca pensei, assim, em desistir da faculdade. Pegar e dizer assim, não, não quero mais, não é isso que eu quero. Ai, tá muito difícil, não quero mais. Não, eu já pensei, assim, que a faculdade era muito difícil, muito maçante, muito cansativa, muito conteúdo. Mas, pensar em desistir nunca, porque é o que eu quero pra minha vida mesmo. Então, eu acho que eu não posso desistir disso, sabe? Como são as aulas práticas? São muitos materiais pra comprar? Aulas práticas a gente teve que comprar até agora. Jaleco, macacão, bota, esteto. Mas não tem muitos materiais ainda, porque a gente não tem aulas de cirurgia. Então, por enquanto, a gente não teve que comprar muitos materiais. São esses que eu falei pra vocês. Você pretende ficar em qual área de atuação quando se formar? Eu quero ficar na clínica de pequenos animais, que é cachorros e gatos. Eu quero fazer cirurgia geral e também atender em clínica mesmo, consulta, assim, mais rápida. Eu gostaria de fazer isso. Mas ainda não tô nem na metade do curso, então ainda não sei exatamente. Mas esse é o meu pensamento por agora. Pode ser que eu mude, apesar de que eu acho que eu não vou mudar. Ó, agora ela tem mais duas perguntas, tá? Você já viu algo muito forte e pesado durante esse tempo? De forte e de pesado que eu já vi foram as necrópsias, que até hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tinha uma necrópsia pra fazer e eu preferi não ir, porque eu acho que não é pra mim, sabe? Tem que ter um estômago muito forte, tem que ter uma sensibilidade... Não pode ser sensível, na realidade, eu sou muito sensível pra essa parte de necrópsia, então hoje eu preferi não ir. Então, o que eu tenho visto, assim, de mais forte foi realmente a necrópsia até agora. E são quantos alunos em média? Gente, isso vai depender muito da matéria. Tem matérias que tem 20 e poucos alunos, tem matérias que tem 60 alunos, depende muito. A Letícia Costa me perguntou, há quanto tempo eu já tô na faculdade e quantos anos falta pra terminar? Bom, então eu tô no quarto semestre, que equivale ao segundo ano da faculdade, e faltam seis semestres ou três anos pra terminar. Falta bastante tempo. Essa é uma pergunta muito interessante, quem me fez foi a Isa 7. Você acha que é possível aprender os conteúdos desse curso quando a pessoa nunca se dedicou a estudar tanto no ensino médio? É muito possível, gente, porque eu nunca fui uma aluna aplicada no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio, eu estudava pra passar, e agora eu tô uma aluna muito aplicada, digamos assim. Eu estudo muito, eu me dedico muito, eu vou muito atrás dos conteúdos, porque eu sei que é isso que eu quero pra minha vida. Então, assim, eu tinha muita dificuldade em química, em biologia no ensino médio, eu tive que fazer aula particular de química pra conseguir passar no ensino médio. Então, e agora, assim, eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, quem me acompanha sabe que eu sofro bastante pra estudar isso, principalmente essas matérias, assim, mais difíceis, né, porque eu tenho mais dificuldade. Mas é possível sim, gente, então não se assustem, basta vocês saberem que vocês têm que ir atrás por meios que vocês mesmos vão encontrar. A faculdade não vai te ceder todos os conteúdos, não vai te ceder todos os materiais, então tu tem que ir atrás pelos seus próprios métodos. Mas dá muito certo, gente. Olha, pra vocês não irem bem, pra vocês irem mal, é só vocês serem muito escorados em algum colega, ou vocês não quererem nada com nada, sabe? Acordar meia hora antes de ir pra aula, chegar em casa e dormir, olhar filme, olhar Netflix. Eu tive que abdicar de muitas coisas, assim, pra eu conseguir ir bem na faculdade. Mas é possível sim, tá bom? Uma pergunta mais, assim, pro termo financeiro, da Daniela Souza. É muito difícil cursar a medicina veterinária por programas como o ProUni, FIES? É muito concorrido? Você paga a sua faculdade? É difícil com qualquer curso, porque a faculdade não disponibiliza tantas vagas pra ProUni e tantas vagas pra FIES. E isso também vai depender da tua nota no Enem, então tu tem que se esforçar muito mesmo pra conseguir um desses dois, uma bolsa ou um financiamento. Eu tenho FIES, tá? Eu fiz o Enem uma vez na minha vida só, que foi em 2010, e eu consegui o FIES em 2017 com a minha nota do Enem de 2010. A minha nota foi 630 e poucos, a minha nota, assim. Eu fiquei um tempo na lista de espera pra conseguir o FIES, mas depois eu consegui. Então vai de te se esforçar ou não, tá bom? E pra Unem é a mesma coisa, tu tem que se esforçar pra conseguir aquilo. Então faz o Enem, te prepara pra fazer o Enem, vai lá, faz com calma, consegue uma boa nota, que daí tu vai conseguir uma dessas duas coisas aí. Essa pergunta aqui, eu gostaria muito que alguém me respondesse antes de fazer a veterinária, porque é bem interessante. A Ana Luíza Monteiro perguntou como que é a matemática em medicina veterinária. Gente, eu sou uma zero esquerda em matemática, eu não sei nada de matemática, mas a matemática da veterinária é básica, é regra de três. É tipo assim, quantos miligramas desse medicamento tu tem que aplicar num cachorro de tantos quilos. Então tu vê lá, né, tu faz uma regra de três simples pra te saber o medicamento. Às vezes tu tem que fazer uma regra de três, mas várias regras de três pra conseguir todos os dados de medicamento pra aquele paciente. E também tem cálculo em genética, em melhoramento genético. A gente tem que fazer cálculo de herdabilidade, de repetibilidade, de variância, de, sei lá, desvio padrão. Então tem vários cálculos, assim, que a gente tem que fazer, mas é uma coisa mais simples. Se tu tem a fórmula, se tu entende a fórmula, tá de boa, tá? Então não se apavorem, porque eu que sou burra em matemática, eu consigo. Então eu tenho certeza que todo mundo consegue. A Carol Floriano me perguntou se eu já fiquei de recuperação em alguma matéria. E não, graças a Deus não. E isso tudo é fruto do meu estudo, do meu empenho. Então, assim, te empenha que tu não vai ficar em recuperação, tá bom? Espero nunca ficar, porque realmente deve ser bem chato e bem difícil. A Carol Floriano também fez uma pergunta, assim, ó. Quais são suas maiores inseguranças em relação a essa profissão? A minha maior insegurança, que eu tô, assim, estudando ela, tô melhorando ela com o passar do curso, é de ver animais mal, de ver animais sofrendo. Eu sou muito sensível, principalmente com cães e gatos. Eu amo cães e gatos, então, assim, é bem difícil pra mim ver um animalzinho mal. Mas a minha força de vontade em ajudar aquele animal é muito maior do que o meu medo de perder ele, sabe? Eu sempre digo isso pra mim, pra colocar na minha cabeça que eu tenho que superar os meus medos, as minhas angústias, a pena que eu sinto. Então, essa é a minha maior insegurança, assim, com relação à veterinária. Mas eu tô conseguindo melhorar isso com o passar do curso, porque a gente vai aprendendo como solucionar várias coisas. Eu acho que isso é o que importa. A Gabi Santos falou que o maior medo dela é começar a fazer veterinária acabar desistindo nas aulas de cirurgia e na aplicação de eutanásia. E ela gostaria de saber se ao passar do tempo, esse anseio, essa dúvida e o medo vão passando com o passar do curso. Então, eu também tenho muito medo da hora de aplicar eutanásia. Eu nunca fiz isso, nunca presenciei. Eu espero que eu aprenda a lidar com isso, porque eu sei que eu vou ter que passar por isso em algum momento do curso, em algum momento da minha vida profissional. Mas a gente tem que aprender, porque a gente vai ter que passar por isso, entendeu? Então, é uma coisa que a gente vai ter que amadurecer essa ideia. Eu tenho que amadurecer essa ideia. Em cirurgias, eu não tenho medo, porque eu quero fazer cirurgia. Eu acho interessante, eu gosto, eu fico curiosa pra ver cirurgias, entendeu? Então, eu gosto muito, assim, meu olho brilha quando eu falo de cirurgia, quando... Ah, eu quero muito, sabe, gente? Eu quero muito, tanto que eu quero ser cirurgiã de alguma área aí, que eu não sei qual ainda. Por enquanto, eu tô na minha cabeça que eu quero ser de cirurgia geral, mas pode ser que eu mude. A Caroline perguntou o seguinte, na sua faculdade de veterinária, como dividir a carga horária de aulas? Bom, gente, eu tenho... A minha aula é no período da tarde. Elas começam 1h15 da tarde e vão até as 18h, até as 6h, então é bastante. Eu vejo que é muito, porque na outra faculdade que eu estudava, as aulas eram bem matadas. As aulas da tarde começavam às 14h e terminavam às 16h30. Então, assim, a faculdade, eu não sei se é porque é uma faculdade de medicina que é mais puxado mesmo, ou se é a minha faculdade que resolveu fazer essa carga horária. Mas é bem puxado, assim, eu chego muito cansada em casa, ainda tenho que estudar, então é assim que é dividido, tá? E a aula da manhã, se eu não me engano, começa às 7h30 e vai até meio-dia. E a aula da noite começa às 18h30 ou 19h e vai até às 22h30. Algumas vão até às 23h, então é bem puxado mesmo. Eu vou responder mais duas perguntas e vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Então, a Eduarda Maria perguntou, você faz estágio? Eu não faço estágio, porque eu não tenho tempo de fazer estágio, gente. Infelizmente, é verdade. Como eu já falei pra vocês, eu estudo em outra cidade, eu moro em São Leopoldo e eu estudo em Porto Alegre, até lá dá mais ou menos uns 40km de ida e mais 40km de volta. Então, assim, como aqui em São Leopoldo é uma cidade menor, não tão menor, não tão pequena, mas bem menor que Porto Alegre, ela não tem clínicas, assim, muitas clínicas que pegam estagiários pra trabalhar. Então, aqui eu não consigo estágio, mas pra eu fazer estágio teria que ser numa cidade vizinha ou principalmente lá em Porto Alegre, né, que é longe, já demora mais ou menos uns 45 minutos pra chegar até a minha faculdade. Então, pra eu conseguir um estágio, eu teria que ser lá e eu teria que sair muito cedo de casa pra conseguir fazer um estágio, porque eles não vão pegar depois das 8 horas da manhã, né, eu acho que não tem nem carga horária. E como eu estudo de tarde, então teria que ser no período só da manhã ou da noite, mas da noite é inviável, é muito cansativo, eu sei que eu não vou aguentar. Então, eu não faço por falta de opção de clínicas e também por falta de opção de horário. E a última pergunta é pra saber, é da Bia Marcha, ela quer saber onde eu compro os acessórios, tipo o estetoscópio que eu postei, né, uma foto só pra vocês. Gente, eu comprei ele aqui em São Leopoldo, tem uma loja que vende materiais de fisioterapia e eu comprei lá, então, tipo assim, é bem fácil de achar, eu não lembro o nome da loja, mas qualquer cidade tem loja de fisioterapia, então é só tu chegar lá e pedir por um estetoscópio, eles vão te mostrar os modelos, aí tu fala que tu quer um rosa, um roxo, eles com certeza vão ter, eu paguei bem baratinho no meu esteto, eu paguei 50 reais, ele não é um Littman, nem nada, um Littman custa muito caro, por enquanto eu não tenho condições, então eu comprei esse. O meu jaleco, eu comprei, o primeiro jaleco que eu comprei foi aqui na minha cidade também, numa lojinha de uniformes, mandei bordar, tudo mais, e o segundo jaleco que eu já mostrei aqui, quando eu mostrei a minha bolsa da faculdade, eu ganhei da loja Fico Jalecos, então eu mandei personalizar do jeito que eu queria. Deixa eu ver o que que mais, o meu macacão eu mandei fazer com uma menina da faculdade, meu macacão de necrópsia, a minha bota eu comprei numa loja de EPI, e o que que mais eu acho que é só, o meu porta jaleco eu também ganhei da Fico Jalecos, e é isso aí gente, de material que eu tenho. Então eu respondi a maioria das perguntas que vocês me fazem com mais frequência, se vocês quiserem eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, porque ainda tem perguntas que vocês me fazem, né, só que eu não respondi agora, porque senão o vídeo ia ficar imenso, e não é essa a ideia, eu quero que todo mundo consiga assistir até o final dele, então se vocês quiserem mais um vídeo desse, vocês comentem aqui abaixo, que eu volto pra fazer mais um vídeo. Se tu ainda não me segue no meu Instagram de veterinária, me segue por lá, é Medivete do Amor, porque é lá que eu vou fazer o próximo vídeo de perguntas, é lá que eu vou abrir o espaço pra vocês responderem as perguntas, tá bom? Aqui no canal eu tô tentando postar vários study vlogs, que é vlogs assim de estudo, onde eu mostro os meus resumos, as minhas matérias, e também vídeos como esse respondendo as dúvidas de vocês, vou tentar trazer vlogs na faculdade, né, eu tenho vergonha de fazer, mas vou ver se eu faço, então se vocês quiserem mais vídeos assim, vocês comentem aqui abaixo também, eu tô tentando trazer vários vídeos sobre a faculdade, porque eu tô gostando muito de gravar, e eu quero muito deixar registrado pra mais no futuro eu conseguir ver isso, tá bom? Me sigam no meu perfil pessoal também, que é Jessica Correa Mendes, e lá no da veterinária, que é Medivete do Amor, se inscrevam e deem um like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!